A CIDADE NO BRASIL 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 Todos esses momentos que você narrou, Galvão Qual que você vai guardar com mais carinho nessas Copas Internacionais? Aquela final de 94 Aquela é inesquecível Aquela coisa maluca Do Pelé puxa de um lado Do Arnaldo puxa do outro O óculos faz assim E a voz que já não vinha E depois a volta por cima de meu querido amigo Ronaldo Fenômeno E ele me chama de padrinho, cara Olha, imagina que honra que é essa Essa você não vai esquecer Você vai ter tantas Copas pela frente, eu sei disso Essa você não vai esquecer Pela forma como você comandou aí a central da Copa Pelo sucesso que fez E pela carreira que você tem na frente Admiro o seu trabalho Acho você um grande barato Obrigado Seja sempre assim Folgado, abusado e vai em frente Galvão, eu quero saber se em 2014 A gente vai ter uma cena sua pulando Abraçado com Caio Ribeiro Casa Grande, Júnior Falcão gritando É Hexa, é Hexa E esse óculos voando e o fone voando Vou até tirar o óculos Aí amigo Hexa, Hexa Para E aí vamos Pensar um pouco na família Que é a coisa mais importante que eu tenho na vida Que coisa, que surpresa que a gente teve, hein, Gledinho? Ele é muito querido, Galvão Eu Na Copa da Alemanha Foi a primeira vez que eu fui, né Fazer uma cobertura e tal E o que eu mais senti falta Sem brincadeira Eu falei isso todas as vezes Foi justamente essa emoção A narração do Galvão, sabe? A gente não tem ideia Quando a gente não tem a voz dele A emoção dele Aquela coisa do Ronaldinho E o mais engraçado é o seguinte Quem fica na cabine com ele E você Estava lá E eu estava na cabine Eu fui todas as vezes Porque eu fui lá escutar a vozinha dele Que eu adoro ele E ele fala Ele narra É muito engraçado Que ele olha para o jogo E olha para você E comenta com todo mundo Eu não falei Eu não estou falando O que é isso Ele está olhando para você E daqui a pouco olha para o outro Então ele vai conversando E vai envolvendo todo mundo Naquela emoção dele E ele se emociona mesmo Ele vive aquilo de verdade Sabe? E tudo Quando a gente vive de verdade É mais gostoso, né? Gente Eu sou fanzoca mesmo do Galvão E eu espero que ele nunca pare, viu? Eu vou sentir muita falta Mas foi esse o recado Que ele estava dando para a gente hoje Eu sei, eu sei Eu sei É muito bacana Seu parceiro também, né, Ronaldinho? Eu adoro ele Adoro Eu chamo ele de padrinho mesmo Ele transmite uma emoção Eu Muito tempo eu não via a Copa no Brasil, né? Estava sempre muito ocupado Nas Copas do Mundo Aí dessa vez eu Não sinto, Bob Não dá saudade da nada Vamos escutar agora Desse nome, gente Nossa E assisti todos os jogos agora E vi realmente Como o brasileiro vive a Copa do Mundo Nossa, é fantástico Para O Brasil para para assistir os jogos E o Galvão narrando É de uma emoção É demais Ele é demais, gente O Galvão é demais Por que você chama ele de padrinho? Porque eu gosto muito dele A gente se frequenta também há algum tempo E ele é um cara muito querido